Oi, tudo bem? Eu vim aqui pra falar do meu livro em quadrinhos, comédia romântica Saga da Romilda, que vai ser lançado na Comic Con RS, na Ubra de Canoas, nos dias 4 e 5 de agosto. Esse é meu primeiro trabalho em quadrinhos publicado com o protagonista original, porque os dois anteriores são considerados fanfics, já que eles se valem de personagens já existentes em outros universos. Guanabara Real, Alcova da Morte, foi o livro que inspirou os pequenos steampunkers, o assassino do martelo. E como teria sido se Sirius Black tivesse criado Harry Potter, que é inspirado na série Harry Potter. Esse livro em particular é meu favorito, porque ele é uma história alternativa sobre como teria sido se o Sirius Black, que é padrinho do Harry, não tivesse ido pra Azkaban e tivesse herdado a mansão Black, e ido pra lá junto com o Remo pra criar o Harry como se fosse o filho dele. É uma história de comédia, é pura bobagem, mas não é um deboche, nem uma sátira. Eu gosto de pensar que é uma homenagem, e é uma história escrita que no final tem os quadrinhos. Já os pequenos steampunkers é um livro só de quadrinhos, é uma história independente do livro original, e também é uma comédia. Mas a comédia romântica, que apesar do nome não é romântica, é uma sátira de filmes de terror, como Invocação do Mal, Annabelle, O Chamado, Entidade e outros. Eu também vou expor os meus livros de literatura, como Netúnia, A Canção das Águas, que é uma história inspirada na mitologia grega, mais precisamente em Atlantes, o Nível Lunga Valkyria, que é a mitologia nórdica, e o Farol de Milha, que é um suspenso urbano inspirado nas músicas do Metallica. E é isso, espero vocês por lá. E é isso, espero vocês. E é isso, espero vocês.